E as suas emoções são programas de experiências passadas que você pode estar insistentemente repetindo uma programação que lhe faz sofrer. E você simplesmente não consegue. E o mundo fica sempre do mesmo jeito. O mundo fica sempre do mesmo jeito. Você fala do mundo como se o mundo fosse sempre do mesmo jeito. E você não faz associação de que o mundo, na verdade, ele é do mesmo jeito porque você não muda. Porque você não se transforma, você não muda a sua vibração. Vamos lá. Se a causa do mundo que veio são pensamentos de ataque... Pensamentos de ataque, gente, são os pensamentos negativos. Todo tipo de pensamento negativo que você tem são pensamentos de ataque. Então você está numa programação de ataque. Se a causa do mundo que veio é um pensamento de ataque, tem que aprender que são esses pensamentos que não queres. É aquilo que eu venho falando. Quando sua mente está povoada por negatividade, o seu cérebro está dizendo, olha, se você ficar aqui, você vai se ferrar. Você vai sofrer. Você vai adoecer. Corre. Procura outra... Chispa, como a gente diz aqui nós. Chispa. Se movimenta e sai daí. Esse lugar não é bom para você. Então você precisa entender que esses pensamentos de ataque, você precisa sair desse lugar. Por isso que a meditação é tão poderosa, porque você, quando entra realmente no estado de meditação, você fica no vazio. Você abandona as programações.